Oi gente, bom dia. A terça-feira começa com o presidente Jair Bolsonaro coordenando a reunião do Conselho de Governo. Na pauta, reforma da Previdência, contingenciamento de recursos e votação de medidas provisórias. A gente acompanha também a Anistia Internacional que lança hoje a ação Brasil para Todos. A ideia é divulgar recomendações para a promoção dos direitos humanos no país. E depois de muita polêmica, o aluguel de patinetes está suspenso, pelo menos no Rio de Janeiro. A ideia é fazer agora uma avaliação das pistas e do trânsito carioca. E ainda no Rio de Janeiro, a FLIP, a tradicional feira de literatura internacional de Paraty, homenageia este ano o escritor Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. E já que a gente falando de cultura, estão abertas as inscrições para o Festival de Música da Nacional FM 2019. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui, é claro, na ABC na Rede. Um bom dia a todos.